Olá Porto de Galinhas, tudo bem com vocês? E aí pessoal, vamos dar uma caminhadinha na praia hoje comigo Vê aqui ó, a praia de Porto de Galinhas É um pouco diferente né? Mas nós estamos em Porto de Galinhas Na praia de Porto de Galinhas pessoal Mas olha só, praia com ondas, tá vendo? Eu vou mostrar aqui um lado da praia Que a gente quase não mostra pra vocês Que é aqui ó Perto das escolinhas de surf Aqui é a praia do Borete O lado esquerdo aqui Da praia de Porto de Galinhas As piscinas naturais ó Vão pra lá Pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius E você está no canal Olá Porto de Galinhas Aqui eu dou dicas sobre Porto de Galinhas Pra você que está com a sua viagem marcada Ou pra você que pretende visitar o nosso paraíso Então se você quer conhecer Porto de Galinhas Já deixa o seu like aí Se inscreve no canal e ative as notificações Pra continuar recebendo os vídeos aqui do canal E ficar por dentro de tudo Que acontece aqui em Porto Show de bola Se você está com a sua viagem marcada pra cá Se você vem pra Porto de Galinhas Não deixa de clicar no link que está aqui embaixo E acessar os nossos grupos de WhatsApp Nós temos um grupo pra cada mês do ano E você vai se inscrever no grupo Do mês que você vem pra cá Sem mais delongas Roda a vinheta e bora pro vídeo Então aqui é o seguinte Estamos aqui, tá vendo? Aqui tem algumas ondulações Aqui a maré está baixa agora, tá? Mas aqui é onde acontecem alguns campeonatos de surf Inclusive semana passada estava tendo um Aqui é onde tem a maioria das escolinhas de surf também Tá vendo? Porto de Galinhas está pra lá Porto de Galinhas é aqui, na verdade A praia de Porto de Galinhas Vem desde aquela região ali Que é onde ficam os resorts Tá vendo? Ali é Porto de Galinhas ainda Já é Porto de Galinhas, né? E vai até As piscinas naturais lá Tá vendo? Tá acontecendo passeio de jangada, ó Ali onde estão aquelas jangadas São as piscinas naturais de Porto de Galinhas E aqui, ó Estamos nessa faixa de areia Tá vendo? Onde as ondulações começam Onde começa a ter um pouco mais de ondas Por quê? Porque aqui não tem piscinas naturais Não tem recifes de corais Pra proteger a areia, né? Pra proteger a faixa de areia Das ondas que entram pelo mar Então aqui já começam a ter algumas ondas E muito Muito boas, por sinal Principalmente pra quem tá aprendendo A surfar Ou quem gosta de onda, né? Vou até entrar um pouquinho na água aqui, ó Pra você Que vem aqui pra Porto de Galinhas Ou pra você Pra você que vem aqui pra Porto de Galinhas Já sentiu um pouquinho do gostinho, né? Ó Ó Que delícia E pra você que tá aí No escritório No seu trabalho Pensando em vir pra cá Não perder muito tempo, não Vem logo pra cá, tá? Olha como esse lugar é top Olha a cor do mar Se liga Lá na frente Do nosso lado esquerdo É o Pontal do Coupe A Praia do Coupe Começa mais ou menos da linha Assim, ó E vai até o Pontal do Coupe lá E termina só Em Muralto Onde ele se inicia A Praia de Muralto Show, né? Olha isso E o que que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó Vou dar uma caminhada aqui, ó Tá vendo? Ali nós já temos uma obra Esse lado aqui A esquerda das piscinas naturais De Porto de Galinhas É um local Onde Está acontecendo um fenômeno Com muitos empreendimentos imobiliários Tá vendo? Ali tem outro, ó Ó Mais um prédio em construção ali E nós temos muitos empreendimentos imobiliários Aqui tem outro Ali na frente nós temos outros empreendimentos imobiliários Deixa eu ver se eu consigo mostrar daqui Tá vendo? Um pouquinho mais pra frente tem mais, ó Ó Mais um prédio ali Com construção Então o que que acontece? Essa região aqui, pessoal Tá crescendo muito Crescendo muito É a região com o maior Índice de empreendimentos imobiliários Aqui da região de Porto de Galinhas, tá? Tem muito prédio em construção aqui Porque Esses que a gente tá vendo É só aqui Na beira da praia Aqui pra trás Nas ruas de trás Nas outras quadras Tem muito mais empreendimentos aqui Na região de Porto, tá? Não tem muitos flats Esses apartamentos são pra vender, tá? Não são pousadas Não são É... Empreendimentos assim De um único dono São flats Que provavelmente vão estar à venda Aí em Porto de Galinhas Aqui em Porto de Galinhas Tá? Então pra você que sonha aí Em ter um Um apartamento aqui Quer ter um Porque Quer ter um Então pra você que sonha aí Em ter um apartamento aqui em Porto de Galinhas Ou no Nordeste do Brasil É aí uma ótima oportunidade A região aqui de Porto de Galinhas Porque é uma região muito bem estruturada Geograficamente falando É uma região muito boa, né? De se Hospedar De se estar Porque aqui você tem fácil acesso Ao litoral de Alagoas Você consegue também Ter um fácil acesso A Paraíba E até mesmo ao Rio Grande do Norte Então você consegue viajar aí Estar Em vários locais aqui Do Nordeste Brasileiro Visitar, né? Vários locais do Nordeste Brasileiro Caso você venha aqui Pra essa região de Porto de Galinhas Então é um lugar Muito tranquilo E aqui também, ó É um trecho mais tranquilo Tá vendo, ó? Quase não tem ninguém na praia É quase deserto Então, pra você que quer tranquilidade Ó Hoje é um dia excelente Pra brincar com as crianças Aqui na praia, ó Mesmo que aqui seja A parte de mar aberto Mesmo que aqui tenha Onduações Dá muito bem pra uma criança Brincar aqui nessa parte rasa Tá vendo, ó? Então, esse lugar aqui A esquerda das piscinas naturais Também É um ótimo lugar Pra você Ficar Pra você se hospedar Por quê? Aqui Além de toda essa beleza natural Que a gente tá vendo aqui, ó Tá vendo? Além dessa Variedade enorme Aqui de flats também Temos uma barraca de praia ali, ó Não é Não tem tanta barraca de praia Igual lá na frente Igual lá perto das piscinas, né? Mas Nós temos várias opções aqui, ó Temos uma barraca de praia ali Tá vendo, ó? Tem mais uma ali na frente Então, assim Em vários trechos aqui da praia Você vai ter barracas de praia Que dá pra você ficar Caso você não queira Trazer sua estrutura pra cá Mas caso você queira também Trazer seu guarda-sol Trazer sua cadeira Aqui em Porto de Galinhas É liberado Você pode colocar onde você quiser Ninguém pode te impedir, tá? E lá na frente, lá Tem toda a estrutura possível, né? Se você quiser Uma cadeira de praia Uma barraca de praia lá Com toda a estrutura Lá perto da piscina natural Das piscinas naturais Não vão faltar opções pra vocês, tá? Então, aqui é um excelente lugar Pra você ficar Por quê? Você tá muito próximo ao centro, tá? Ali, ó Já é o centro de Porto de Galinhas Então, quem está aqui Ali já é a região do Calçadão Do Letreiro de Porto Então, quem está hospedado Aqui Nessa região aqui Borete À esquerda das piscinas naturais Onde já começam As ondulações aqui Consegue acessar a pé O Calçadão de Porto Consegue ir a pé Até o centrinho Então, consegue aqui Pegar o final de tarde E dar uma caminhada Até o centro de Porto de Galinhas Lá tranquilamente Lembrando que Porto de Galinhas É muito seguro, tá? É muito tranquilo mesmo Tô gravando aqui, ó Com o meu celular Estou gravando É... Eu gravo em todos os lugares Aqui em Porto de Galinhas E nunca me aconteceu nada, tá? Eu nunca vi nada De diferente acontecer Aqui em Porto de Galinhas Então, é um lugar, ó Onde as pessoas Deixam as coisas na areia E vão pra água, tá? É... Ou se você está Numa barraca de praia O próprio barraqueiro Vai cuidar das suas coisas Sem problema algum Então, é um lugar Muito bom pra você ver, tá? Porto de Galinhas, pessoal É muito seguro Essa semana Eu estava conversando Com os turistas Né... É... A respeito dos passeios Eles entraram em contato comigo Pra... É... Contratar, né? Alguns passeios Pra fazer uma cotação E contratar alguns passeios E aí Eles estavam vindo Do Rio de Janeiro E eles estavam Com muita desconfiança Não trouxeram nem o celular Que faz Pix E tal Por conta do medo Da violência Que acontece no sudeste Aqui em Porto de Galinhas Isso não acontece, tá? Porém Isso é algo exclusivo Aqui de Porto de Galinhas Eu quero deixar isso bem claro Pra vocês Recife não é assim Lá na Praia dos Carneiros Não é Porto de Galinhas Então não dá pra arriscar Por mais que lá também tenha Muita segurança Mas não é a mesma coisa Aqui de Porto de Galinhas Em outros locais Em outras praias Não é Igual aqui em Porto Aqui é um caso a parte É muito seguro É o lugar que eu escolhi Pra morar Pra criar São dos meus filhos Por conta dessa segurança Então aqui É muito tranquilo mesmo Você pode vir sem medo Pode trazer suas coisas pra cá Pode deixar na areia Pode deixar o carro na rua Que não há relatos Não há histórico De roubo Furto Essas coisas que acontecem Nas grandes metrópoles Não tem aqui Em Porto de Galinhas Show de bola Então é isso que eu queria Mostrar pra vocês Essa região aqui Mais um empreendimento Provavelmente vai se iniciar Mais uma construção Essa é a região do Borete Aqui pra você que gosta De pegar uma onda Vai estar no lugar certo No pico do surf Essa região aqui Hoje O mar tá flat A maré está baixa Mas daqui a pouco As ondulações Já começam a entrar novamente Show de bola E olha que lugar maravilhoso Olha que paz Olha que tranquilidade Se você quiser Um lugar que não tenha Barraquinha Que não tenha Vendedores Um lugar mais tranquilo Aqui É o lugar Ideal pra você ficar Lembrando que Você que vem pra Porto de Galinhas Se prepare Para ser Abordado Uma das grandes Reclamações aqui Dos turistas É a abordagem No calçadão Porque tem muita gente Querendo vender seu peixe Querendo Te oferecer Algum serviço Ou alguma coisa Aqui em Porto de Galinhas Eu não estou Falando mal Dessa galera não Tá pessoal Tá todo mundo Trabalhando aqui em Porto Mas que o turista Se incomoda Ele se incomoda Então se você Quer mais tranquilidade Essa região aqui É muito mais tranquila Show de bola Lembrando que ali Deixa eu ver Ali Aquele prédio ali É o Terra Nostra Residence Vocês já viram Vídeos Do Terra Nostra Aqui no meu canal É um vídeo Um pouco antigo De uns dois anos atrás Mas eu já mostrei Aqueles flats Para vocês Que tem uma jacuzzi Tem uma hidromassagem Na área VIP Lá em cima É um lugar muito bom Muito bonito Para você se hospedar E dá para ir a pé Tranquilamente Até o centro De Porto de Galinhas Sem depender aí De Uber Ou de motorista De aplicativo Ou de táxi E é claro Se você não tiver afim De fazer essa caminhada Olha que caminhada boa Olha que caminhada gostosa Mas se você não tiver afim De fazer isso Você pode pegar um aplicativo Chamar um táxi Ou até mesmo um mototáxi Aqui em Porto de Galinhas Tem também mototáxi Você pode chamar E acessar ali Não vai durar 5 minutos A viagem Até o centro De Porto de Galinhas Até o calçadão de Porto Show de bola pessoal Então é isso aí É isso que eu queria mostrar Para vocês Que essa é uma região aqui Que eu quase não mostro Geralmente eu mostro O lado de lá O Coqueral de Maracaípe Mas olha só como é bom Aqui também A região do Borete Show né Ali os passeios de jangada Estão acontecendo neste momento E aqui Este lugar maravilhoso Que eu falei para vocês Show de bola Lembrando que Se você quiser informações Sobre passeios Clica no primeiro link Da descrição deste vídeo Que eu mesmo conto para vocês Vai aparecer lá Algumas perguntas iniciais Para vocês responderem Tipo o mês que você vem O seu nome Para eu já saber Com quem eu estou falando São respostas automáticas Responda para mim Por favor Que na sequência Eu já atendo vocês Ok? Se vocês quiserem entrar Nos grupos também De WhatsApp Clica no segundo link Da descrição deste vídeo Que faça parte lá Do grupo Do mês que você vem para cá Que eu vou te contar Várias dicas E também Vai rolar alguns descontos Show de bola Não esquece de dar o seu like Se inscrever no canal E ativar as notificações Para continuar recebendo Os vídeos aqui Do La Porto de Galinhas Valeu E até o próximo vídeo Tchau